E aí meu parceiro Rodriguinho também tá aí? Vai lá Rodriguinho, toma, toma caqueado Toma caqueado, toma caqueado O papo que eu vou mandar pra toda rapaziada O papo que eu vou mandar pra toda rapaziada Quem abraça a bancada Aquece tudo, o dia esteirado aí Quem abraça a bancada, entra na bancada Quem abraça a bancada, entra na bancada Quem abraça a bancada, entra na bancada É rock, bebê Acabou tudo, então tu não me quer? O que? Acabou tudo, então tu não me quer? Beleza Beleza O paredão começou já Fortaleza, beleza, beleza Eu botaria a chavada na Maurício Fortaleza Beleza, beleza Aquece tudo, aquece tudo É DJ, moleque, foi F-250 Tava a tocar, pega no cabelo dela E o Moisés e o Malvada Nós é tudo envolvido com passagem na cadeia Se você é a na perna, nós é a imagem Você tá coragido do sistema Eu roubei teu coração É DJ, moleque, feel the vibe É DJ, moleque, feel the vibe Um, dois, três, já! Não parei não Ah, meu parceiro Benedito e a Junça É o Fersão da Vila e o Rock não para Mas eu tô sabendo, eu tô sabendo Eu tô sabendo dessa parada aqui, Alex Levaram o macho da irmã É, é, não bota o macho da irmã Levaram 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 o macho da irmã É pra machucar tudo Levaram o macho da irmã E o Rock não para na Vila, P.I. O que? É surreal Que ainda existe em mim O que? Os caras não assistem, meu parceiro, meu parceiro, meu amigo Para mim, o João Vitor Ouvi a voz do coração É, os caras tão aí Quem está quase certo é a razão Então Vira do Rock Em meio à decisão Volta, minha filha De um até dez E vou esperar Que me dê motivos Pra que eu... Olha, meu parceiro Caio, utilidade Pra Caio Vou esperar E aí, sueco da pescada Ao lado do Malvadão Que te ama Hoje eu vou boa aqui no baile em quatro horas Tá maluco Eu vou boa aqui no baile em quatro horas Tá maluco Ela mama Ui Uni Oi É Rock, Melandito Hoje é sexta-feira, hoje eu vou pegar fuga Sou moleque doido Já peguei o gol de levo e o Jack de Massa As roupas tava bom Pô, muleque, burro de maia Só tem muleque brabo Por agitação Atrapado, fluxo é o nome de você Vem dançar, 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 já! O ataque soviético agora vai rolar O ataque soviético agora vai rolar Calma que vai chegar a hora Pra estourar Bora DJ Verdeiro Toca pra estourar Vila bem e o paredão detonando Eu vi o David Mega Passando no foguetão Bandidão, bandidão, bandidão Bandidão, bandidão Bandidão, bandidão Bandidão, bandidão O fluxo do Martins Vai queser que assim vai Bárbico Passão, Giovanni também tá aí, fala Giovanni! Ativei um bando ex, pro Rock e eu voltei Ei, Martins Me deixe na minha ex Que ex? Que ex? Eu to no rock já já teu mamadão! Que ex? Que ex? Que ex? Que ex? Que ex? Que ex? Bota tudo de mim, toca tudo de mim Vou passar a minhaowski pra empurrar no grilinho Bota tudo de mim, toca tudo de mim Vou passar a minhaowski pra empurrar no grilinho Bota tudo de mim, toca tudo de mim É Vila bem, o rock não para! Me dá minha seda ou me dá meu beck Porque hoje eu tô sem isso, é sim Vou pra barcone e depois vou pro rock Não para então super pressão, vai tocando, vai Me dá minha seta ou me dá meu back Porque hoje eu tô sem presença Vai meu parceiro do rock, meu bem, tá aí Já isso, colombiano Vem cá pra me dar Aquecimento, o palo não vai detonando Tu o que? E aí, Gabriel, bandido? Bora, Gabriel Vem cá pra me dar Vem cá pra me dar O Laílson nasceu do 80 Bora, Laílson Se lembra é comer que você vai mamar Já vem um histórico que eu vou mostrar Só com os melhores amigos pra não me arrastar Eu vou te comer e te abandonar Se se lembra é comer que você vai mamar Já vem um histórico que eu vou mostrar Já é o melhor amigo pra não me arrastar Bora que já já tem uma vadão, Moisés E aí, sueco? Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão E o que? É o paredão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer E o muito pop Passe bom Larga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa maluca Haja paciência E o paredão Haja paciência pra ter que te amar Eu não tenho todo tempo pra te esperar Então se desce Vai, meu parceiro Rodrigues Também tá aí, valeu Curtindo o versão da Vila Pai E o paredão Mas se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado mais Tinha te sentido mais Como se fosse a última vez O que? Bora, patroa Junce Tá aí também Bora, perdoa Bora, meredito Tropa de Cipe Também tá aí, valeu Bora, minha futequenada Também tá aí com a gente Com apoio Pra aprender a amar Bailer E o coração Coração que apoiou Aprende a bater Se quiser me amar Vai ter É muito rock hoje no Fersão Da Vila Pai E o paredão detonando Já já tem Moisés O malvadão Detonando Tem tão moleque bom E tem um chão no paredão É você Mesmo sem merecer Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser puta Puta não Good job, pô Beleza, beleza E aí, Alex e Bruno E aí, Alex e Bruno E aí, o Alisson da 180 Puta do que voltar O quê? Prefiro ser puta do que voltar Beleza, beleza Quero ganhar o teu amor Mas meu passado pode me condenar Vou falar do que passou Só pra eu lhe pedir Uma chance, baby Eu vou provar Mudei por causa de você Ao verdadeiro amor E no passado No passado eu fiz mulheres Chorarem de amor Não levei a sério o que Na verdade, meu amor Você mudou tudo Até nos defeitos Eu juro Música do Alex e Bruno Eu juro que mudei Eu mudei Eu mudei Eu mudei Ele toca, meu herói Tudo bem Vou confessar Tá difícil Segurar Se esconder O que aconteceu Alô, sueco Até pescada, senhor Uma coisa séria Sem mentiras Mas nós semei Sabe aquela Tua melhor amiga Sua melhor amiga É meu infante No caso escondido Você não percebe Passa com ela Várias noites A nos amar Sei que arrisca O nosso amor Quando me entrego pra ela Eu te beijo só Você não vive Eu como te falas Em cima do meu bem Que eu não me perdoa Isso, Beletinho Você sabe que para O meu mundo para Quando estou sem você Quando estou sem você Te dedica Isso acontece O homem enfraquece Mas não foi nada sério Não foi nada sério Boa, Giovanni O amor Que eu sentia Sumiu Quando eu subi Tirei de mim Meu amor Agora é de qualquer um Perdi pra voltar Mas na 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 Quero um conselho Procure a outra Pois eu mudei Não sou uma trouxa O herói de aço O herói de aço O festão da VNPI Oh na na Tente aprender Oh na na Pra não me perder Oh na na Tente aprender Tente aprender Pra não me perder Oh na na O moleque emo também Tá aí, frato Oh na na Bruto pop Oh na na O que? Vem outra chance Nossa, mano Pensei que você ia me abandonar Começando Machucar os corações Hoje o EPI E o sete tá rolando Mas ele sobe Minha filha Vai, meu parceiro Lucas Eduardo O famoso Tapajós Também tá aí Beleza, se mancar Um dia você vai me amar Eu vou te deixar Se tua morte não dá Chega Chega De brincar comigo Se tu quiser a gente pode ser amigo Chega De me enganar Você me ouve e avisou E agora quer voltar Chega De ficar pensando Que eu sou tu e você vai ficar brincando Agora Eu vou te deixar Se você quer Se você Você vai ter que rodar Rodar Fute esquerda Se quiser o meu amor Você vai ter que rodar Essa daqui é Pula aí Eu sei Quando menos imaginei Você chegou Você chegou Me fez sonhar Apaixonar Tanto tempo Bruno Lapa Jato Ele de cá Também tá aí Valeu, Bruno É a fute esquerda aí É a fute esquerda aí também Te admirar Te admirar Quando você passar Estarei lá Cantando a mais bela Suéco da pescada amarela Suéco da pescada amarela E aí, sueco A janela do meu Com meu coração Eu fico a te procurar Por que você Por que você se foi assim Tantos planos Eu criei Pra mim E pra você O Moisés O malvadão Também tá aí Bora Moisés Ao lado do suéco Moleque do Por que Não poderia sofrer Tanto, tanto, tanto assim Por você Eu fico a chorar E na nossa cara Eu passei no caio Tem idade também Tá aí Bora Caio E hoje é já na produção Mas com mais armas Do paredão Tenho a esperança De você Voltar Ando, gira e machucando O paredão superprestou Aê Essa daqui matrata, viu? Sozinha no meu quarto 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 Tudo me faz Lembrar você Bora Jason Tudo melhor O melhor Queria um beijinho Todo giro O herói de aço Banda 007 Mas ele deu pra você Deu Eu te dei o meu amor E você desprezou Fez eu ficar assim Sem pensar Sem pensar Sem direção Será que o carismático E o carismático E o carismático Diz pra mim não E o bruto pop Não tem mais Seu moleque bom também tá aí com a gente Sou fruto Toda a galera que comanda o paredão superprestou Tornado 3D Tornado 3D Tornado 3D Tornado 3D Eu te juro não deu E o que é? Você me enganou Me deixou triste Fia de vixe deu Sinto muito não deu Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me enganou Você me feriu Ai, 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 ai Acabou Acabou não, tá começando É o versão da Vila P.I. E a primeira parte daquele jeitão com palidão O Randa Rister Um tremor de sucesso Será que um dia vai Vai me amar Será? Será que um dia vai Vai me amar Será que um dia vai Bruno do Lapa Jato, ele de cá também Será que um dia vai Vai me amar Você me dizia que eu não te queria Que era só um caso Mais uma noite de amor Uma noite de amor Quando me tocava Quando me olhava Não imaginava que despertava o amor Despertava o amor Vim no seu olhar Que podia amar Que podia amar alguém Porque é certo É o fluxo Vem daí Vem daí O fluxo Vem daí Matias Vem daí Taca O fluxo do Martins Vem meu anjo O meu parceiro Rodrigo também tá aí, valeu Nesse sonho ruim Curtindo o fértil, o paredão, o superfressão Retonando Meu anjo fez Os sonhos são visão E o meu coração quer te amar Um anjo Toma! Toma! O Laís falou pra mim, imagina Estou te esperando com mais de 100 Já é madrugada e eu sozinho sem ninguém Já deixei recado na caixa postal Sair bem nas ruas a te formar Te encontro nas coisas que você deixou Fala meu patrão Benedito do AP aí também Fala Benedito, moleque doido também tá aí DJ Moisés, o malvadão e o sueco da pescada também E se você vai morrer Ele é Natália, foi Será que é melhor a gente dar um pico? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Hino do rock Preciso ouvir a sua decisão Preciso acalmar o meu coração E muito forte por você Por amor sou capaz de enlouquecer Por amor Não, não peça outra chance não Não brinque com meu coração Esqueça e vá Não, não quero uma canção de amor Eu quero esquecer a dor Que você deixou DJ André, DJ Andrei Tocam a nossa canção Me siga em razão Vou lembrar de você Fala meu parceiro Caio Caio Trindade eu não devoção Fala já já na produção É tipo um vício É como o vício Você vem me procurar Como faz desde o início Cada vez que quer voltar É como o cingo No calor da minha cama Você jura que me ama E me pede pra ficar Logo agora que eu quase esqueci Que eu me acostumei A viver só Sempre só Não, de novo não Não quero abrir Flux Flux O paledão detonando hoje O festão da PDPI Daquele jeito E aí o parceiro Benedito É o Benedito O homem que comanda a PI também Lely Ajusse E o paledão vai tocando O herói de aço Flux Flux O Dom Martins Amanhã Ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar Ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em 2024 Ninguém fica só Tradução Vem coladinho aí No festão da Vila P.I. Todo giro das doçantes Hoje aqui vem amanhã Eu defesa é seu Já que cê não quis Então sou das do Jove agora Esquece não Não é só sua pefeca Que tem mel Não é só sua boca Que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás de um dia De graça ou pagando Não é só sua pefeca Que tem mel Não é só sua boca Que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Beijo nas crianças Eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça Irmão As coisas boas São de graça Irmão A vida é de boa Não preciso de muito Pra ser feliz não Só preciso de um dinheiro Pra comprar um mer Convertindo as crianças E o mod está mulher E o resto O resto é só fé Só fé Biel Biel e a peste Ao lado Só fé Só fé Preciso de um dinheiro Pra comprar um mer E o Moisés Onde as crianças E o mod está mulher O resto é só fé Só fé É o panedão Do festão da Vila P.I. Vai, Martins É o terror É E eu já me acostumei Também É normal Acordar todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe Pra relaxar bem na manha Conversão da Vila P.I. O paredão Pra achar bagulho novo E mesmo sem saber Não consigo ir embora Mas a cada passo pra frente É o mesmo E dá dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você Para, meu parceiro Rodrigo também Tá aí E aí, Rodrigo Do que me afastar Do que eu acho rico Carismático, Tadeu, pronto pop Mas e se a porta fechar E não se abre mais É melhor aguentar Se eu vi tudo Do que me afastar E nunca mais voltar Do que eu acho impossível Mas e se a porta fechar E não se abre mais É melhor aguentar seu rio Do que me afastar E aí, por lá E aí, por lá E o que? Você me esperava, né? Prazer Prazer, sou seu príncipe Cheio de defeitos Infelizmente sou Só um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Nem cavalo branco Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você, princesa, vamos agora Será que rola? Sem final que me diz Só ser feliz E o paredão vai tocar E eu quero ser O que? Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Colombiano Beleza É a fuga, Yuri Seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito Vai dançando no palo e não é! É o versão da BNPI De clara, a gente não do gira tocando De tudo, um pouco E aí, por lá Você me esperava, né? Prazer, sou seu príncipe Só lembrando que amanhã tem um grande bigão pra galera aí Para as premiações Aqui da BNPI Infelizmente Mais uma edição Do versão da BNPI Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Toca essa aqui, Martins! Vai dançando! O fluxo do Martins! A solidão tentou, mas não vingou A distância jamais nos separou Nem o sol jamais se comparar Com seu sorriso, a luz do teu olhar A nova era chegou pra te envolver Uh, 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 uh É DJ El eston O chamei Uh, 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 uh Quero que saiba, eu amo você Trega o meu coração inteiro Chegue mais perto, você vai saber Alô, sueco da pescada também Nós no meu peito E o Moisés Minha e o ex sempre te amarei Minha e o ex sempre te amarei É pra dançar Bora, mete o Gabriel também, tá aí Gabriel, bandido Tô voltando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi te ame, desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você voltou o ponto final Olha, o Marcelo Bagaceira também tá aí com a gente Confesso sem você Um já tá curtindo hoje no Fashion da Vila Perí Um paredão super pressão E o que? Jason Ele lembra dela Eu que disse adeus Quero ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós As melhores e as principais O uso do Fashion da Vila Perí E o herói de aço Detona E o que? Ah, se outra boca me tirasse o gosto do seu beijo Ah, se uma borracha apagasse todo meu desejo Ah, se um cartê de carta trouxesse você Se eu apertasse um botão e pudesse te ver Meu amor me deixou Mas a distância não apaga a chama Como é que foge a gente longe um do outro? Mesmo sabendo que eu não vou desistir E a 21 de setembro tem o Rock do Colombiano Tem o Rock de Josimar Tem o Martins Tem o nosso filho Lá na casa de show Funge Por telepatia Beleza Por conta do hino do Rock mesmo Patrocinador máster Mas se amou por telepatia Ah, oh Banda Mega Pop Show Ah, se outra boca me tirasse o gosto do seu beijo Ah, se outra boca me tirasse o gosto do seu beijo Ah, se outra boca me tirasse o gosto do seu beijo Ah, se outra boca me tirasse o gosto do seu beijo Ah, se outra boca me tirasse o gosto do seu beijo Ah, se outra boca me tirasse o gosto do seu beijo Ah, se outra boca me tirasse o gosto do seu beijo Tô ligando só com 2% e com 98% a chance de um ano Nossa amiga Braba também tá indo a EPI com a gente, tomando todas É a Braba! Beleza! Pírito rock! Olá, só no segundo dia 23 de novembro, sábado O vendedor expoca a saúde, o responsa, Cleusinho, a vida quadros O que é que eu fui te deixando ir? E vai ser sucesso total, é tradicional, festão, a vida nova O que foi nascendo não te preocupar? Claro, o quadros com o espoca a saúde e o responsa, Cleusinho! Caso essa ligação cair, seu coração se acelerar O malvadão! Você sabe onde me encontrar? O principal de uma coca tá aí, Lens! E o que? Pois que a bateria tava O que? 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 Sabe quando a gente terminar um relacionamento E senti um arreio, já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso, ainda tô fazendo Eu já morrei batons pela cidade Olha que já tem um avalão, vão mandando tudo aqui no Herói de Aço Eu tento, mas não acho alguém Olha as dançantes rolando aí, no festão do Aperí Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a reva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca vi falta de amor, foi só falta de maturidade Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a reva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca vi falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga! Olha a futiqueirada aí com a gente também! Ao lado do parelhão, super pressão! O que sou eu O que sua boca xinga, o coração xinga Olha o feco da pescada também! O que? Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto A raiva que cê quer por perto A raiva que cê quer por perto E o Jace Colombiano Hoje na fuga da PI No apoio do fluxo E aí? Passa tempo que nunca passou Olha lá meu parceiro Tiaguinho também tá aí! Bora Tiaguinho, bora bora Tiaguinho A Kéz e Martins! Um, dois, dois... Mas eu te falei! É só uma fase, vai passar! Ei bebê! Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou É só uma fase, vai passar! Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim não vai Tento te abraçar Ela quase vai passar, só quer brincar de amar Mas o Alex e Bruno, ele gosta dessa daqui, dessa daqui Vai dançando, vai dançando, vai dançando Quando estou sozinho, quero te encontrar, tenha nome, dizer onde estás Não aguento essa dor no meu coração, não suporto a solidão Onde estou, não consigo decidir, meu amor, não consigo dormir A saudade tamanha no meu coração, eu vou amar você Eu sei onde te encontrar, no rupi com desejo mar Viajar na espaçonave do sol é o rupi Então venha, amor, venha e desacorrumir Com desejo mar e o Wesley onde eu for O Laílson, ele gosta, Laílson O Laílson, quatro vezes mais bruto Minha paz, venha no teu, no teu olhar E você, só você, é meu grande amor Esperei você Esperei você voltar Minha paixão, você não É a tropa do Brutão Coração ficou na triste solidão É a tropa, beleza Tanto gênero na marcante É vira pé e é paredão Oi Com o passar dos anos, sei que ainda estás menino Mas eu sei que um dia vai viver junto a mim Sei que estas palavras nunca vão expressar O amor que eu sinto, por isso eu canto assim Quero te encontrar Mas já faz três semanas E te busco e procuro Ora que já já tem um avalão Moisés Homem comando a região Ao lado do sueco da pescada Tiro do rock Colambiano Pois eu sofro tanto e sinto tanto Fique bem A expansão do sol Gira O paredão sobre a pressão, bebê Essa aqui é a cara do... Aquele cedeiro passagem daquele, né? Ei você, ei, 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 ei Ei você foi a maior das minhas emoções De ter foi a obsessão de amar De te amar É o som que bate forte no meu coração Ninguém jamais vai ocupar O seu lugar Baca, meu palindão DJ Renilson toca pra você Esse som maneiro não tem pra ninguém É o som da gente, é o Big Bang A explosão do som Algo que vai além Oi! E o Tadeuzinho, ele já vai tocar É um cara de mágico É um cara de canto pra qualquer lugar DJ Renilson só vai detonar O paredão sobre a pressão Obrigado meu parceiro Benedito E a justa pelo convite mais um ano A gente aqui no Paredão Hoje é a primeira parte, amanhã Hoje pro sinal tem um grande bigão Banda Cheiro do Pará A explosão do momento A explosão do sol É a dissipe, tá aí também São Sabelo Pará Lá do meu setor Aí com a gente hoje no API É Fuga, bebê Barata dele Ei, você foi a maior das minhas Eu te ver foi a obsessão de amar De te amar É o som que bate forte no meu coração Ninguém jamais vai ocupar O seu lugar DJ Renilson toca pra você Esse som maneiro não tem pra ninguém É o som da gente, é o big bang A explosão do sul A explosão do sul Algo que vai além A explosão do sul Algo que vai além A explosão do sul É o forte quente Do o início de ouro Tem Yeseswe um watch Solas fui pra few другas por três Joga a bunda, Patroca Joga a bunda, Patroca Joga a bunda, Patroca Pabezinha Pem D Vem B Bem Tem, 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 tem... Cara, não assiste meu parceiro. O Júnior, o Mário, o Raminho, o João Vitor. E aí, Jailson, também tá aí, valeu! Tem chapada, não pareceu na cinema. Amido favorito. Aqui na favela, o vento e o xanói se misto. Na quebrada, o vento e o xanói se misto. Nas portas atravessadas, tem o bico. Na cintura, a Glock. Pode vinte e cinco. Senta na quatro, cinco. Oi! Vai de lá, Jailson, bandido. Bruno, o abajardo, ele de caro! Senta na quatro, cinco. Sarra na porta do bico. Aqui na favela, o vento e o xanói se misto. Oi! Eu trabalho pro coro e não vejo bisco alemão. É só pra porco de quarenta. O Tisqueira da Tumbe. É só pra porco, mulher, porco. Bora lá, Jailson. É só pra porco de quarenta. Aquece! Pouco de quarenta, é só pra porco. É só pra porco. Poderoso Alex e Bruno. É isso, poderoso. É só pra porco de quarenta. O que for, não tem a casa não. Aqui na favela, só tem alemão. Eu trabalho pro coro e não vejo bisco alemão. É só pra porco de quarenta. Tá porco de quarenta. É só pra porco. Passa gelinho no seu corpo. Taca gasolina que ela tá pegando fogo. Você vai lá me sentar de novo. Vai se apaixonando, bandido periculoso. Eu vou. Passa gelinho no seu corpo. Taca gasolina que ela tá pegando fogo. Você vai lá me sentar de novo. Vai se apaixonando, bandido periculoso. Eu vou. Passa gelinho no seu corpo. Taca gasolina que ela tá pegando fogo. Taca gasolina que ela tá pegando fogo. Eu vou. Agora eu entendi. Taca gasolina que ela tá pegando fogo. Taca gasolina que ela tá pegando fogo. Obrigado.